Se Deus quer Deus, não poupou Jesus, Ele não vai nos poupar. Muita gente entra no Evangelho porque Deus, Deus fala, filho, você não me manipula. Eu vou fazer com a sua vida aquilo que já está escrito no meu livro. Os seus dias, todos eles, já estão escritos no meu livro. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Um princípio muito importante. Uma fundação vai ser sempre maior daquilo que está suportando. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, uau, olha o que Ele está vivendo, olha o que Ele está vivendo. Mas o que as pessoas estão vendo são 10% daquilo que Deus está fazendo na sua vida, no lugar onde ninguém vê. Essa tem que ser a nossa matemática. E conversando com tantas pessoas ao lado do chamado que Deus me deu, ouvindo pessoas, recebendo pessoas chegando a mim, reclamando de frutos ruins que tem em suas vidas, alguns sintomas de esterilidade, alguns sintomas de, eu não tenho fruto. E eu queria deixar claro uma coisa aqui, nós como igreja brasileira, nós chamamos de fruto os nossos resultados. Às vezes você vai olhar para uma pessoa que tem um discipulado enorme, um pastor de uma igreja grande, que tem vários ministérios, você vai dizer, como essa pessoa é frutífera. A nossa visão sobre frutos, ela está equivocada. Porque a grande verdade é que fruto não é o que eu faço, fruto é quem eu sou. A Bíblia é clara em dizer lá em Gálatas que os frutos do Espírito não são ministério, canta bem, prega bem, profetizar. Isso não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paciência, longaminidade, bondade, domínio próprio. E a Bíblia ainda vai dizer que contra essas coisas não há lei. Porque a pessoa que anda no fruto do Espírito, ela é guiada pelo Espírito. Ninguém discerne ela, mas ela mesma é discernida pelo Espírito, ela é diferente. Quando uma pessoa cheia do Espírito chega no ambiente, ela é pacificadora, ela traz uma graça, um favor. Eu vou dizer para vocês, muitos nos nossos dias vão ter microfone nas mãos, poucos. Vão ter óleo fresco sendo derramado. E Deus está à procura daqueles que o amam e o adoram em Espírito e em verdade. Mas nós nos deciframos, nos discernimos através do que fazemos. Deus não se impressiona com o que a gente faz. O que a gente faz não movimenta Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não manipula Deus. Você não pode manipular as mãos de Deus. Agora eu vou te dizer, se o Senhor, se Deus, o Pai perfeito, Ele não ousou, Ele não... Não é ousou a palavra, Ele não... Como é que é a palavra? Ele não... Ele esmagou Jesus. Ele não vai deixar de esmagar a gente. Se Deus quer Deus, não poupou Jesus. Ele não vai nos poupar. Muita gente entra no Evangelho porque Deus... Deus fala, filho, você não me manipula. Eu vou fazer com a sua vida aquilo que já está escrito no meu livro. Os seus dias, todos eles, já estão escritos no meu livro. Nós não manipulamos Deus. A gente pode manipular as pessoas, mas Deus não. A gente pode colocar folhas e as pessoas dizem, nossa, que tanto fruto. E fruto, se fruto na Bíblia são os frutos do Espírito, é quem somos, o que frutifica. Se a nossa boca fala do que o coração está cheio, muita gente vai, às vezes, tratar com a boca, né? Ei, não fala tanto assim. Quem aí é pai e mãe? Às vezes a gente vai corrigir os nossos filhos. A gente tem, às vezes... A gente está sempre tirando fruto ruim, né? Mas, às vezes, tem que ir na raiz do filho. Igual eu falei com o Telmo, essa semana, a Bela, a gente foi corrigir a Bela numa coisa. Eu falei, amor, nós fomos injustos com ela. Daí ele falou assim, por quê? Porque a gente não ensinou ela esse princípio. Então, a gente só pode corrigir depois que a gente deu a instrução, certo? Mas quantos de nós corrigem sem instruir? E aí eu aprendi. Hoje eu levei ela num lugar comigo e falei, filha, eu vou primeiro te instruir. Ó, nós fomos nesse lugar, você errou nisso, errou naquilo. Não pode fazer assim, você tem que pedir autorização para mexer e tal. Conversando com ela. E depois eu falei, agora a próxima vez que acontecer, a mamãe vai corrigir você. Eu estou te instruindo. Eu estou te ensinando. Bom, fruto vai falar daquilo que nós somos. Né? Nós vamos ver aqui algumas mulheres. Como é que é seu nome? Silvana. Silvana é uma bênção, está aqui. Mas os frutos... Silvana, quem come os seus frutos é a tua casa. É a tua família. Quando tu derrama a paciência num momento difícil. Eu vou dizer, gente, a gente não é anjo. Vai ter dias que a gente vai ter vontade de... Normal. Mas é o fruto da paciência, puf, ele vem. E Jesus vai ter fome dos nossos frutos. Sabe por quê? Jesus tem fome de gente de verdade. Jesus preferia se assentar à mesa dos pecadores, mas eram de verdade. Como é bom conversar com alguém que diz assim, olha, eu ainda não venci isso. Eu ainda estou no processo. Glória a Deus. Do que alguém que diz, não, bate no peito. Imagina. A Bíblia tem uma parábola sobre isso. Quem sai justificado? O pecador que bate no peito ou o fariseu que dizia, eu oro tantas as vezes? Jesus ama a gente de verdade. Mas se fruto na Bíblia é quem nós somos e não o que fazemos, não os nossos resultados ministeriais. O que é folha? Folha é ministério. Lá em Apocalipse diz que as folhas da árvore eram como remédio para as nações. O meu chamado, o seu chamado é remédio para as nações. Somos todos diferentes aqui com chamados específicos. O seu chamado eu preciso dele. E a minha oração hoje é que você funcione onde Deus chamou você. Porque eu preciso ser curada através da sua vida. Hoje eu estou aqui como um grande chá, um grande remédio. Ministério é cura. Ministério é serviço, não é ser visto. Ministério é pegar um balde, uma toalha e servir o outro. Isso é ministério. Ministério não é para te promover. O grande problema hoje da igreja da América Latina, Eu estava até falando com uma amiga minha lá em Londres sobre isso, uma profeta, mulher de Deus, alinhada. Ela disse assim para mim, o grande problema que nós temos em África, Brasil, toda a América Latina, Nós somos países que ainda estamos tentando provar que somos algo para alguém. Como somos colônia, temos a tendência de fazer coisas para provar que somos, Quando nem sabemos o que somos ainda. E isso é geral, é em mim, você, é nós. Nós temos a necessidade de dizer, eu sou amigo do fulano. Nós temos a necessidade de fazer, eu faço tal e tal coisa. Nós queremos nos provar o tempo todo. Sabe qual o medidor de maturidade de uma pessoa? É quando ela não precisa se provar. Ela é. Ela não precisa dizer que ela é, porque está claro que ela é. E quando você perde muito tempo querendo provar que você é, a grande verdade é, que você não é. E as folhas falam de ministério. Então essa árvore que Jesus fala, ela estava cheia de ministério. Ela tinha grupo de convívio, ela tinha célula, ela tinha culto, ela fazia tanta coisa. Mas se Jesus fosse pegar um figo de paciência, de amor, de benignidade, não tinha. E sabe o que é que acontece? Não quero botar peso em ninguém, eu estou me colocando junto com vocês nessa. Sabe o que acontece conosco? Estamos no ministério, funcionando, funcionando. Daqui a pouco a gente só tem tempo para ter folhas. E não para construir frutos dignos e verdadeiros. Como diz João 15, frutos que permanecem. Sabe por que? Que um fruto genuíno, ele precisa de tempo com Deus. Se é fruto do Espírito, você precisa estar com o Espírito Santo. Mas se a gente tem uma agenda cheia, compromissos, de um lado para o outro, nós vamos ter só folhas para esconder de verdade aquilo que nós não temos. E o que me dói, é que muitas vezes nós usamos nossos ministérios, nossos sucessos, para esconder a falta de frutos que está na nossa vida. Mas Jesus é aquele que não se impressiona com as folhas, ele está atrás dos frutos. Bom, em 2007 eu tive um encontro com essa realidade. Eu já ministrava com prostitutas no prostíbulo, eu já ia no presídio, nós já pastoreávamos uma igreja, nós cuidávamos dos jovens. De segunda a segunda, nós estávamos dentro da igreja. Então eu tinha atividade para tudo quanto é lado, reunião disso, reunião daquilo, reunião até para falar mal dos outros. Era reunião para tudo. E eu lembro que aquele ano Deus falou assim comigo, filha, eu quero que você passe um ano inteiro comigo. Eu falei, que convite maravilhoso. Alguns convites de Deus você já diz de pronto, ai amém, amém. Quando você vai ver o que realmente é? E eu falei, amém Deus, amém. O ano inteiro com você. O que eu pensei? Mais reuniões, mais ministérios, mais. E ele falou, menos reuniões, menos ministério. E mais da minha presença. E o Senhor falou, o que eu vou fazer contigo nesse ano, eu preciso solidificar. Porque os próximos anos, os próximos anos dependem desse ano que você vai parar e me obedecer. Eu quero saber onde está o seu coração, em ministério ou em mim. Em sucesso ministerial ou na minha presença. No que as pessoas vão pensar ou quem eu sou na tua vida. E eu vou te ensinar, Viviane, que você não vale pelo que você faz. Mas o seu sangue, a sua vida, eu comprei com sangue precioso. E foi aí que eu descobri. Naquele dia eu abri Lucas 13, 6. Queria que você abrisse aí. A palavra está entrando aí? Lucas 13, 6 diz assim. Então contou essa parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. E foi procurar fruto nela. E não achou nenhum. Por isso disse o seu que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem. Senhor, deixa por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela. Eu adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Calda um de nós aqui. Nós lemos a Bíblia. Nós temos versículos que a gente gosta. Mas cada um de nós carrega uma palavra que marcou a nossa vida. Você sabe. Aquela palavra é um divisor de águas na minha vida. Aquela palavra me rasgou por dentro. Essa palavra mudou a minha vida. Eu quero dizer para vocês que essa é a palavra que mudou a minha vida. Quando eu li ela. O Senhor falou comigo. E as lições que eu aprendi naquele ano. Que eu parei tudo, gente. Que eu parei tudo. Eu quero hoje derramar sobre nós aqui outra vez. Eu vou fazer uma ponte dessa parábola com a nossa vida. Em todos os âmbitos que ela pode abranger. Nessa parábola nós temos um homem desapontado com as suas expectativas. O dono da vinha. Nós temos um viticultor confrontado com o seu trabalho. E uma árvore estéreo, sem frutos. Nós temos ocupando o solo inutilmente. E uma coisa me impressiona. Nós não podemos andar na neurose. De suprir as expectativas que as pessoas têm ao nosso respeito. Isso tem adoecido pessoas. Depressões, ansiedades. Nós estávamos falando, eu e meu esposo. Na nossa cidade abriu um monte de farmácia. Gente, farmácia em cada canto. E ele falou que tanto de farmácia que está abrindo. Falei, Telmo, é o povo doente. E a gente vai ver que as doenças psicossomáticas são as mais que estão aí no ranking. Nós não, sabe. Porque se nós andarmos nas expectativas das pessoas. Nós não vamos andar nos propósitos de Deus. Porque muitas vezes Deus vai pedir para você andar em lugares que as pessoas não vão concordar. Vão achar ruim. E você vai precisar obedecer a voz de Deus. Mas de uma coisa nós não podemos fugir. Das expectativas que Deus tem no nosso respeito. Deus tem expectativas no meu e ao seu respeito. Aquela figueira plantada numa vinha, fala que ela era única. Tinha muita, muita uva. Mas só tinha uma figueira. E é estéreo. Eu vou conjecturar. Talvez aquela figueira olhava para aquelas videiras e dizia. Mas o meu fruto é diferente. Que vergonha. Eu não tenho esse cacho formado. Eu sou um figo. E o figo não é assim, gente. Vocês podem olhar. A figueira é um fruto muito exuberante. Ele é doce. Mas ele não tem uma beleza externa. Talvez muitos de nós estamos estéreis aqui. Porque nós estamos nos comparando com o que o outro está. Com o que está acontecendo na vida do outro. Mas eu quero dizer que Deus não está pedindo para você ser uma videira. Ele está dizendo. Eu quero que você seja figueira. Eu tenho expectativas de figo. Eu tenho expectativas reais ao seu respeito. Eu não tenho expectativas irreais. Porque as pessoas, às vezes, têm expectativas irreais ao nosso respeito. Não é quando uma pessoa se frustra com a gente. O que ela vai dizer? Eu pensei que você fosse isso. E você não é. Você é isso mesmo. Eu não sou isso. Você não tem controle sobre as expectativas das pessoas. E a gente tem um tipo de gente que tem dificuldade de desagradar. Quem aí tem dificuldade de desagradar pessoas? Dificuldade. Levanta a mão sem medo. Pode levantar. Dificuldade de desagradar pessoas. Você é aquela pessoa boazinha. Que nunca tem coragem de dizer não. Deus está falando para você hoje. A liberdade para você hoje. A libertação para você hoje. Para você ser a figueira que Deus chamou você para ser. Ele não tem expectativa de uva. Fica tranquilo. Porque aquilo que Deus está te pedindo está dentro da sua capacidade. Dentro daquilo que Ele já derramou na sua vida. Você não tem que se transformar em outra pessoa. Você se sente uma mulher improvável? Saiba que você é. E por isso foi escolhida por Deus. Chegou a hora das improváveis.